Gigantes emblemáticas, não costumam levar desaforo para casa. As pítons, conhecidas como as maiores cobras do mundo, ocupam o topo da cadeia alimentar quando adultas. 5. Gerando o temor em muitos animais da África e Ásia Embora sejam menores e eficientes em rios, essas serpentes se transformam em predadores monstruosos, quando estão em terra firme. Sua estratégia de caça é suficiente para amedrontar qualquer animal. Leopardos e leões não costumam desafiar esses predadores. Embora encontros não sejam amplamente registrados, esses felinos também têm respeito por essas cobras. As presas naturais das pítons incluem cefos, javalis e animais empalados. Para engolir suas presas, elas utilizam a constrição, apertando cada vez mais à medida que a presa tenta se livrar dos anéis, que a cobra forma ao redor do corpo dela, embora ocasionalmente possam atacar animais domésticos, a depender de presas naturais em seu habitat. Essa cena impressionante mostra uma píton enrolada em um gato doméstico. O dono do gato notou que ele miava sem parar. Ao ir no quintal, presenciou a píton enrolada no felino. Felizmente, o gato foi salvo a tempo, graças à intervenção das pessoas. Caso ainda não seja inscrito, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Deixe o seu like e o seu comentário. Obrigado!